A CIDADE NO BRASIL Cumprindo um imperativo constitucional e efetivando um pensamento e uma aspiração de longa data, o presidente Juscelino Kubitschek está construindo Brasília, a nova capital do Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O entusiasmo dedicado ao trabalho comum constrói-se um futuro que se pode definir imprevisível. Nenhuma pedra, nenhum sulco que ocupe lugar que não se tivesse pensado. Os aglomerados urbanos foram criados pelo homem. Esta é a cidade criada para o homem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nos canteiros de obras, nas casas de madeira dos acampamentos, na cidade provisória, chamada Cidade Livre, os candangos, brasileiros vindos de todas as regiões, são os esforçados representantes de uma verdade e de um destino para o país. Nas atitudes, são evidentes e naturais as pretensões pioneiras. Habilidade, destreza, domínio da técnica demonstram estes operários. Ontem, simples camponeses e vaqueiros ignoravam a existência das máquinas. Às vezes, com a vida pagam o preço da conquista. Protegidos por uma cúpula ampla, sentar-se-ão os futuros legisladores do Brasil. Não para este operoso aglomerado de raças e de cores serão elaboradas as leis, pois este desaparecerá com o início da vida de Brasília, a capital de amanhã. É da ganga escura das mãos dos trabalhadores que estão surgindo as joias da arquitetura brasileira. Gigantescos movimentos de terra foram realizados para que a cidade seja perfeita. Constroem-se primeiro os edifícios destinados a acolher os organismos indispensáveis à vida de uma nação. Os técnicos possuem acomodações provisórias. A capela convida o chamado místico da fé. O Palácio da Alvorada, residência do presidente dos Estados Unidos do Brasil, já se encontra pronto. Sóbria e necessária decoração dos interiores, acompanha harmonicamente a concepção estrutural. Sóbria e necessária decoração dos indignos. Sóbria e necessária decoração dos indignos. Música A concepção plástica denuncia uma unidade criadora e dá a toda cidade a marca característica de um só tempo. Todos os projetos dos edifícios de Brasília levam a assinatura de Oscar Niemeyer e a sua obra definitiva. Do gesto primário de quem assinala um lugar ou dele toma tosse, dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, do próprio sinal da cruz. Desta solução simples nasceu o plano de Brasília. Autor, Lúcio Costa. Brasileiros de amanhã. Para eles, o futuro reserva imprevisíveis horizontes. Brasileiros de amanhã. Brasileiros de amanhã. Mas aqui, problemas sérios que não conhecem ainda a resposta. Longe do fragor das máquinas e dos martelos, a natureza auxilia as necessidades dos que vivem o presente. Acabado o trabalho, Brasília perde a sua própria alma e morta é, em verdade, toda cidade sem a presença humana. Para casa com ansiedade que alguém está à espera. Amigos, um violão, uma fogueira e música para dizer adeus ao dia agonizante. Amanhã, estará mais próximo o futuro.